E hoje é um dia especial, um ano de namoro estou completando O tempo passa, mas eu vou me apaixonando Estou pensando seriamente em me casar Ela é especial, eu nunca tive um longo relacionamento E agora é eu que tô falando em casamento A vida de solteiro eu já deixei pra lá Já reservei no melhor restaurante da cidade Cantar a luz de vela assim a vontade Não economizei porque ela merece Quanto mais eu me esforço o amor fortalece Depois a gente vai num motel diferente Ouvi dizer que o quarto onze é excelente O clima já esquenta durante o caminho E já começa aquela troca de carinho Mas na entrada do motel Meu celular vibrou e o wi-fi conectou Sozinho, meu Deus E pelo amor de Deus Ela viu e perguntou Se a gente nunca veio aqui como o wi-fi conectou Não sei o que eu respondo A casa vai cair de vez Mais uma que entrará na minha lista de ex Pelo amor de Deus Como eu escapo dessa Ela tá me olhando e eu pensando em uma desculpa depressa Devia ter pensado nisso antes Ou esquecido a rede do motel Quando fui com a amante Já reservei no melhor restaurante da cidade Cantar a luz de vela assim a vontade Não economizei porque ela merece Quanto mais eu me esforço o amor fortalece Depois a gente vai num motel diferente Ouvi dizer que o quarto onze é excelente O clima já esquenta durante o caminho E já começa aquela troca de carinho Mas na entrada do motel Meu celular vibrou e o wi-fi conectou Sozinho E pelo amor de Deus Ela viu e perguntou Se a gente nunca veio aqui como o wi-fi conectou Não sei o que eu respondo A casa vai cair de vez Mais uma que entrará na minha lista de ex Pelo amor de Deus Como eu escapo dessa Ela tá me olhando e eu pensando em uma desculpa depressa Devia ter pensado nisso antes Ou esquecido a rede do motel Quando fui com a amante Ou esquecido a rede do motel Quando foi com a amante chega Wipe-a! Rapaz, ele dá problema, hein?